Canal brega exclusivo Cargas e mais cargas Nossa linha alta meu irmão Só retizada A previsão do tempo diz que hoje vai ter raio Cagar de bode o ass e tudo espelhado A bichinha travada na posição absurda A bichinha travada na posição absurda E depois major Só foi tapar na bunda Só foi tapar na bunda Só foi tapar na bunda Essa mina, ela é foda Essa mina, ela é maluca Essa mina, ela é toda Essa mina, ela é maluca E a cabeça encheando uma boca Solta, 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 solta E a piroca na gola profunda E a cabeça encheando uma boca E a piroca na gola profunda E a piroca na gola profunda E a piroca na gola profunda Essa mina, ela é foda, solta, solta, solta E a cabeça encheando uma boca E a piroca na gola profunda E a cabeça encheando uma boca E a piroca na gola profunda E a cabeça encheando uma boca Volta, 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 volta Já recebeza em cima, uma boca, volta, volta, volta É piroca na gola profunda, é piroca na gola profunda Atenção, cruzeback, invoquei o Timaya J.S. mão de ouro, mais um hit A previsão do tempo diz que hoje vai ter raio Carga de boldweiss dentro do espelhado A bichinha travada na posição absurda A bichinha travada na posição absurda E depois major So foi tapar na borda Essa mina, ela é toda, essa mina é maluca E a cabeça entendo na boca É piroca na gola profunda Cabeça entendo na boca, é piroca na gola profunda Essa mina, ela é toda, 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 toda Cabeça entendo na boca, é piroca na gola profunda Cabeça entendo na boca, é piroca na gola profunda É piroca na gola profunda Tô com o pino do louco Cabeça entendo na boca, é piroca na gola profunda